Um encontro de diferentes proposições artísticas, diferentes pensamentos. Poéticas visuais que nas suas mais diversas tonalidades caminham numa importante direção. A pesquisa que brota não apenas dos meios discursivos convencionais. Foi uma exposição proposta pelo professor Paulo Reis, professor do departamento de artes, que hoje é chefe do departamento, e que propunha desde o começo fazer essa ponte entre a produção artística pensada como pesquisa acadêmica e intelectual e o meio universitário que não está, pelo próprio formato tradicional da universidade, não está acostumado a entender formas não discursivas no sentido verbal, como pesquisa consequente. O Museu de Arte da UFPR testemunhou nesta quarta-feira a abertura da exposição Arte e Pesquisa dos professores do curso de artes visuais da universidade. Professores em sala de aula, artistas e pesquisadores dentro e fora dela. Meu nome é Tânia Blumfield, sou professora do departamento de artes e aqui eu trago um registro do trabalho que eu desenvolvi em 2006 e retomei em 2015, que tem o título Vendo ao Olhar. Então, há aqui uma pesquisa relacionada ao espaço, porque eu tenho doutorado em geografia e relaciono isso com artes visuais. E me interessam muito as questões de territorialidade de lugar que acontecem, especialmente na cidade de Curitiba. Eu sou Ricardo Carneiro, professor do departamento de artes e do curso de artes visuais. Aqui são trabalhos sobre papel, mas que envolvem pintura usando técnicas diferentes. Envolve desenho, envolve aquarela. Não aquarela tradicional, como a gente tem a ideia da aquarela, mas é o material e uma exploração desse material também. Escultura, fotografia, pintura, livro-arte, vídeo-performance e o próprio texto como poética visual e inquietação intelectual. Então, basicamente, o que a gente vê nesses trabalhos são áreas de material muito líquido que escorre, que transborda e que cria uma certa organização, junto com áreas mais geométricas, mas que, por sua vez, também não se prendem em si e tem seus limites rompidos pela realidade, porque o líquido, a cor, o material, faz com que essa geometria seja repensada, discutida o tempo todo. Meu nome é Juliana Guiz, eu sou professora do The Arts e esse trabalho que eu estou apresentando chama Desvios. É um trabalho que eu produzi entre 2008 e 2010. É um trabalho que foi feito ao mesmo tempo que eu estava fazendo o doutorado, então a relação dele com a pesquisa é bem intensa, porque eu estava efetivamente pesquisando fotografia, estudando muito, enfim, fazendo doutorado, e aí, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo esse trabalho que foi exposto em 2010, então ele estava muito imbricado. Eu acho que toda vez que a gente produz alguma coisa, estando na academia, a gente acaba lançando mão disso que a gente estuda para dar aula, então existe uma relação muito profunda entre esse lugar de pesquisar o campo que a gente produz e, ao mesmo tempo, trazer isso que a gente estava pesquisando para a nossa produção. A Mostra Arte Pesquisa é o esforço da ação coletiva de todos os professores e expositores. É bonito de ver porque é um processo respeitoso, né? Você tem o seu trabalho, mas não coloca ele no melhor lugar possível para ele, porque ele tem que dialogar com o trabalho do outro colega, do outro colega, do outro colega, e é assim que a gente quer que a vida seja. É muito gratificante ver o trabalho dos nossos professores, porque a gente não tem muito contato, na verdade. A gente tem aula com eles, mas muitas vezes a gente não conhece o repertório deles, sabe? Então essa exposição é uma oportunidade para conhecer o trabalho dos professores e ver como que eles trazem isso para as aulas também. Eu consegui estabelecer uma relação entre o que os professores falam, a didática deles, com o que está aqui, assim. Ficou bem claro para mim o trabalho, só de olhar assim, ah, esse daqui é daquele professor. Então, assim, nesse sentido foi incrível. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto